Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, hoje eu tô aqui com os BBC Bornes, porque várias pessoas pediram pra mim ensinar pra vocês como que faz o bercinho, né, esse aqui é o bercinho, e como faz o ninho, né. Então hoje eu vou ensinar pra vocês, é bem fácil de fazer, você usa coisas que tem na sua casa, então é bem fácil, bem rápido e prático de fazer. Então eu vou ensinar pra vocês, espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixe seu like e vamos lá. Bom gente, eu vou começar ensinando a como fazer o berço, e a base pra fazer o seu berço é uma caixa de papelão, na verdade eu tô usando uma caixa de papelão, mas você pode usar um caixote, ou uma gaveta, até mesmo uma gaveta, mas uma coisa que tenha o tamanho do seu bebê reborn, tá, no caso eu tô usando uma caixa de papelão mesmo, normal. Pra forrar o berço, né, pra não deixar assim, duro assim pro seu bebê reborn, eu tô usando uma coberta, mas no lugar da coberta você pode usar um lençol, ou uma, um travesseiro, uma almofada, pode usar qualquer coisa pra forrar, tá, que fique fofinho assim pro seu bebê. Pra não ficar, é, muito feio assim, porque você vai colocar, vai ficar com essa parte assim da caixa aparecendo, então eu vou usar outra coberta pra ficar por cima, pra ficar bem bonitinho, eu tô usando essa daqui, mas também pode ser uma mantinha, um lençol, o que cubra a caixa, o que fique mais bonitinho, tá bom? E eu tô usando o travesseiro, mas o travesseiro é mais opcional, porque, mas pra ficar mais bonitinho, mas não vai ter, não vai ter problema, porque a caixa vai tá bem fofinha, então não precisa usar o travesseiro, tá? Então vamos lá montar o berço, né, gente? Vamos lá montar o berço, né, gente? Viram, pessoal, como é bem fácil e rápido se fazer esse berço? É legal pra quem não tem um berço de verdade, assim como eu. Olha como fica bonitinho o bebezinho dentro. Pra fazer o ninho, você precisa colocar o cobertor assim, esticado na cama, pra enrolar. Pra fazer o ninho, você precisa colocar o cobertor assim, esticado na cama, pra enrolar. Pra fazer o ninho, você precisa colocar o cobertor assim, esticado na cama, pra enrolar. Pra fazer o ninho, você precisa colocar o cobertor assim, esticado na cama, pra enrolar. Pra fazer o ninho, você precisa colocar o cobertor assim, esticado na cama, pra enrolar. E ficou assim. Dá um pouco de trabalho, mas o resultado vale a pena. Fica parecendo um berço de verdade, um ninho de verdade mesmo. E agora a gente vai juntar as pontas dessa coberta, fazendo o formato oval. Tem que ficar assim, pessoal, ó, desse formato. E agora eu vou colocar essa mantinha por cima. E fica assim, pessoal, olha como fica bonitinho. Fica parecendo um ninho mesmo. E agora com os bebês. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Essa é a forma que eu uso pra gravar os meus vídeos. Um beijão e até mais! Tchau, 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 tchau!